Vem ir no dedo Vem ir no superior Perdoai os vossos filhos Este irmão do pecador Vem ir no jesu Vem ir no superior Perdoai os vossos filhos Este irmão do pecador Vem ir no jesu Símbolo dos defensores Defendei os inocentes Este irmão do pecador Vem ir no jesu Símbolo dos defensores Defendei os inocentes Este irmão do pecador Vem ir no jesu Plano de todo o amor Terramai as vossas Este irmão do pecador Vem ir no jesu Plano de todo o amor Terramai as vossas Vem ir no jesu Este irmão do pecador Vem ir no jesu Vou levar muita saudade Se Deus me der licença Voltarei neste lugar Vou viajar Vou levar muita saudade Se Deus me der licença Voltarei neste lugar Vou viajar Vou viajar Já levando a permissão Voltarei com todo o amor Aqui dentro dessa missão Vou viajar Já levando a permissão Voltarei com todo o amor Aqui dentro dessa missão Vem ir no jesu Portanto Vem ir no jesu Gol Obrigado.